Isto é o Heródromo de Tiros, o que é que estás aqui a fazer? Temos dois bilhetes. Pois, a mim também me deram um... Destino Portimão. Eu acho que isto hoje vai ser moço de recados com sabores de verdade. Está nervosa? Vamos embora, vamos jantar, vou. Adeus. Adeus, até já. Energia. Energia. Vamos isso. Qual foi o contacto de emergência que colocaste? Eu não coloquei, coloquei a Faculdade de Ciências porque é doar o meu corpo à ciência, para eles se divertirem e pronto, e não quero cerimónias fúnebres, mas não houve espaço para escrever tudo. Não, pronto, eu nas observações meti mãe, família, gosto muito de vocês, beijinhos, namorada, tudo. Isto é coisinha para durar quanto tempo? A cada livro, à volta de 70 segundos. 1 minuto e 10 segundos, sensivelmente. Em cada livro. Em cada livro. E o resto? Mais 5 minutos. A TVI, foi um prazer colaborar com vocês. Pensem só que estão a perder duas caras da estação. E dois portos, dois cortes. Por mim, por mim ficávamos aqui, assim, deitadinhos. Uma colonga. Espere, depois assim, depois assim. Se tiver ninguém que se sentisse mal. Não. Ele esteve ali naquele segundo a pensar. Ouve, mas não vou dizer. Não for já, já não vou. Já foi isso. Vamos a chipar. Siga, 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 Siga Siga, 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 Siga Siga, Siga. Siga, 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 Siga. Siga, 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 Siga. Siga, 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 Siga. Siga, 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 Siga.